Então vamos lá ver se a gente consegue a upper estranha. Última chance, hein? Última chance. Deixa eu fechar os olhos aqui. Vamos lá, Josefina. Vamos nessa, Josefina. Ajuda nós aí. Pra gente pegar a nossa upper estranha. É a upper estranha que a gente tirou, né? Foi isso, né, galera? Todo mundo aí no chat falando, é, foi a upper estranha, que legal. Ou então escreve F aí, se não foi. Oh, yeah. Games. Zplayer falando hashtag rumo ao unusual. Então, na verdade, hoje o Zplayer não é nem unusual que eu quero tentar atirar. Vocês estão vendo que eu tô aqui com essas fichas de classe do sniper e com essa ficha de arma primária e um metal de sucata. Deixa eu ver se a minha tela tá aberta, só vocês estão vendo mesmo isso que estão, ok? E a ideia é usar esses itens que o Dino me doou pra tentar fabricar alpers, né? Aquela arma do sniper. Deixa eu mostrar pra vocês qual arma que é. Que parece a upper do CSGO, né? O rifle sniper lá, todo famosão do Counter-Strike. Aqui, tá vendo? Essa arma. Aqui. E... É uma arma comum, é só um skin pro rifle sniper, mas é um skin que o pessoal gosta bastante porque ele é bonitão, é o mesmo modelo do CSGO e tal. Então tem bastante demanda por ele, a galera curte. E se a gente conseguir fabricar alguma upper aqui, eu vou incluir ela no próximo sorteio que a gente for fazer com os itens que a gente vai colocar no próximo sorteio. E aí eu separei também três caixas, que são essas caixas da série 90, que o que pode vir nela é uma, além de várias outras coisas, né? Pode vir nela também uma upper estranha, que é a versão estranha da upper, que conta os seus kills. E essa versão estranha da upper, ela em geral custa umas 25 chaves. Então é um item, assim, bem caro e bem raro, né? É caro e raro, por isso que é tão caro até, porque é raro, né? Então eu quero abrir essas três caixas da série 90 pra ver se a gente consegue, talvez, assim, fabricar uma upper e talvez tirar uma upper estranha também. E normalmente quando eu abro caixas eu não sorteio o que sai das caixas, mas dessa vez se sair uma upper estranha eu vou pôr ela no sorteio também, tá? Pra vocês. Se sair qualquer outra coisa, ah, saiu um unusual, saiu alguma coisa assim, aí talvez eu não sorteie, tá? Aí vai depender de eu querer, porque essas chaves aqui são minhas chaves, eu comprei com meu dinheiro e tal, né? Não é coisa que eu recebi pra doar, mas se sair uma upper estranha nessas caixas eu vou sortear, tá? Então a gente vai fazer desse jeito, assim, pra ver se aumenta a nossa sorte, pra ver se a gente consegue ver uma upper estranha aí, que seria bem legal, né? Então é isso aí. E Sr. Luiz, falando que tá com saudades da Josefina, então como a gente vai abrir caixas? Eu trouxe aqui a nossa amiga, a nossa querida Josefina, né? Tá ficando veinha, desbotada aqui, mas ela ainda tá com o chakra de sorte dela pra ajudar a gente aqui, né? Então, então bora lá, bora lá. Aí, e da adulta perguntando, você consegue fabricar vários tipos de armas ou só pode é que tá lá? Então, a fabricação, quando você vem aqui no menu de crafting, né? Você consegue ver as opções que tem e basicamente você consegue fabricar todas as armas do jogo, se eu não me engano, sabe? As armas comuns. Ah, quero fabricar um Tide Turner, quero fabricar um Rescue Ranger, quero fabricar um Quick Bomb Launcher, quero fabricar a Classic. Você consegue, tá? Só que assim, você vai gastar vários itens pra fazer isso e em geral não vale a pena, sabe? Em geral é melhor você ir trocar essa arma com algum outro jogador ou num site que nem o Scrap.tf, porque aí você consegue trocar, tipo, uma arma por outra. Essas fichas aqui que a gente tem, se eu não me engano, pra fazer as fichas você precisa de duas ou três armas, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Fabricar ficha de classe, por exemplo, tá vendo? Eu preciso de três armas da mesma classe. Então, se eu for fabricar uma arma usando esse menu, vai acabar que eu vou gastar muito mais do que só uma arma, sendo que eu poderia trocar uma arma pela outra, que acaba sendo melhor, né? Então, é uma coisa que a gente faz mais pela diversão mesmo, porque quando a gente vai fabricar com essas fichas, o que acontece é que o jogo sorteia uma arma aleatória pra te dar, uma arma da classe e do slot. Então, assim, usando essas fichas aqui pra fabricar aqui, eu acho que é na receita... é, Custom Blueprint, aqui, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, essas três coisas, uma ficha do Sniper, uma ficha de arma primária e um metal de sucata, o que o jogo vai fazer é escolher uma arma aleatória primária do Sniper pra me dar, então qualquer rifle Sniper. E é por isso que pode ser que a gente consiga a AWPer fazendo desse jeito. Se eu não me engano, a AWPer não tá na lista de itens comuns pra você poder fabricar, né? Então, é assim que funciona, é assim que é, tá, o Dadu? O Manuel pergunta se a frigideira é fabricável. Eu não sei, Manuel, mas eu acredito que talvez seja igual à AWPer, sabe? Se você... se bem que a frigideira é All Class, ela não é uma arma de uma classe específica, então não sei como é que funcionaria com a ficha de classe. Então, não sei falar, Manuel, pra você, né? Não sei mesmo. Então, é isso que a gente vai tentar fazer e, tipo, a cada fabricação que eu fizer, eu vou abrir uma caixa também, tá? Dessas que pode vir a AWPer estranha. Então, a gente vai ficar alternando entre tentar tirar uma AWPer comum e tentar tirar uma AWPer estranha. Ah, e o Rafael tá respondendo aí, ó. A frigideira não é fabricável, infelizmente. Ah, então não dá pra... não dá pra fabricar a frigideira com esse processo aqui. Ah, e o Fabrício chegou. E aí, Fabrício? Salve pra você, bom te ver por aqui, meu amigo. Topzera. Chegou na hora, chegou na hora. Então, vamos lá começar isso aqui e ver se a gente consegue AWPer, né? Josefina, nos ajude aqui com o seu chakra de sorte. Ó, quase. Não é AWPer, mas é um rifle sniper meio modernoso, hein? Então, assim, acho que até é um dos mais parecidos com a AWPer que tem, né? Sei lá, uma AWPer fuleira, né? A Classic. Não sei. Mas foi quase. Pelo menos não foi uma coisa aleatória, assim, muito distante do que a gente queria. Mas não é a AWPer. Vamos ver se agora a gente consegue abrindo aqui a caixa. Me mandem sorte, hein, galera. Vamos lá. AWPer estranha pra nós. Vamos nessa. É, e o estranificador do Avacalhador 5000, do Calmangler aqui. Que é legal, sabe? Porque aí você pode ter um Calmangler estranho pra contar as suas kills, né? Eu tenho um, inclusive, um inscrito me deu de presente. De vez em quando eu gosto de usar ele. Mas não é a AWPer estranha que a gente queria. Então, vamos lá fabricar. Vamos tentar pegar a AWPer normal agora pra gente ver o que a gente consegue, né? Então, vamos lá ver o que mais a gente consegue aqui. Vamos lá. AWPer. Josefina, ajuda a nós. AWPer comum. Aeee! Conseguiu, galera! AWPer! Conseguiu. Nossa Senhora, nem foi difícil. Achei que a gente não fosse conseguir, sabe? Sinceramente, estou surpreso. Estou muito surpreso. A chance não é muito grande, sabe, de você tirar ela. Quantos rifles sniper o sniper tem, sabe? Tipo, os diferentes de rifle. Ele deve ter uns... Uns oito rifles diferentes, né? Do slot primário. Então, é tipo... A chance é uma em quantos rifles ele tiver. Quantas opções de rifle ele tiver. Então, conseguimos, ó. Muito obrigado, Josefina. Josefina aí, chegando com tudo. Ajudando nós, ó. GG! É isso mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. Top! Então, vocês já sabem que no próximo sorteio vai ter uma AWPer pra vocês. Já vou até colocar aqui, ó, com os itens do próximo sorteio. Também um monte de coisa legal, ó, que o pessoal mandou umas skins de arma, né? O Angaprik, o Freedom Staff, o Battle of Hell, né? Não lembro o nome dele em português qual que é, mas umas skins bem legais aí, bem maneiras, né? E essa Liberty Launcher aqui não era pra estar aqui. Deixa eu colocar ela pra cá, porque eu lembro que eu comprei ela. Ou não? Ah, não! Essa aqui foi a que eu comprei, olha só. Ela tem um killstreak, tá? Essa aqui é pra sortear mesmo. Então, eu tenho que trocar no meu inventário do Soldier. Deixa eu me mudar isso. Porque eu tava usando a Liberty Launcher, eu tenho que pôr a estranha. A estranha é que é a minha. Cadê? Aqui. Não posso esquecer disso. Isso. Aí agora tá tudo certo aqui com a Liberty Launcher pro sorteio. É isso mesmo. Né? Mas legal, ó. Veio a AWPer já. Já tá aqui então separada pra sortear pra vocês, viu? Então, eu abri mais uma caixa agora, ó. Mandem sorte pra mim, galera. Manda bastante sorte aí. Tô vendo que vocês estão animados no chat, mó legal. Então, vamos ver se a gente consegue a AWPer estranha. Vamos lá. Strange AWPer. Vamos lá, Josefina. Ajuda nós. Não. A AWPer estranha. É uma arma estranha, mas não é a que a gente queria, né? Poxa vida. E tipo, dessas caixas antigas, toda arma que sai é estranha, tá? Ela nunca vai te dar uma arma normal. É sempre uma arma de qualidade estranha. Então, a gente tem mais uma chance pra tentar aqui, né? Vamos lá, Josefina. A Moreirinha tá falando aí. Vai, Josefina. Precisa aí. Precisa chegar a nossa AWPer estranha. Tudo bem que a gente tem a chance de fabricar mais uma AWPer comum. pra eu colocar duas no sorteio. Acho que seria legal também. Né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. AWPer comum, hein, Josefina. Já conseguimos uma. Já foi um sucesso hoje. Já conseguimos o que a gente queria. Ah, não saiu. Tá vendo? Saiu um Huntsman. Arma comunzinha. Então, assim, é por isso que não vale a pena, sabe? Você tá trocando itens que valem, é... A mesma coisa que, acho que, seis ou sete armas pra atirar uma arma, né? Então, acaba na maioria das vezes não valendo a pena fabricar arma desse jeito por causa disso, né? Então, vamos ver aí, né, o que a gente consegue aqui na última caixa. Vamos ver. É agora ou nunca pra vir a AWPer estranha, né? Vamos ver. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Sorte, hein? Sorte pra nós. Yael tá escrevendo no chat aí, F. Não, mas é cedo pra escrever. É cedo pra escrever F. É muito cedo. O Zplayer falando que a gente tirou a AWPer medieval, né? O Huntsman. Se fosse o arco composto, que é esse daqui, que eu sei que é esse aqui, tá vendo? Que é o skin do Huntsman. É um que eu sei que a galera gosta bastante também. Se fosse esse, eu colocava no sorteio. Mas é um Huntsman normal, ele não... É um item comum, né? Não é nada especial. Não vale nada. Então, vamos lá ver se a gente consegue a AWPer estranha. Vai. Última chance, hein? Última chance. Deixa eu fechar os olhos aqui. Vamos lá, Josefina. Vamos nessa, Josefina. Ajuda nós aí. Pra gente pegar nossa AWPer estranha. É a AWPer estranha que a gente tirou, né? Foi isso, né, galera? Todo mundo aí no chat falando, é, foi AWPer estranha, que legal. Ou então escreve F aí, se não foi. Eu não... Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito, Josefina! Josefina! Que isso, Josefina! Nossa Senhora! A Capitão Just tá falando aí, nossa, que cagada! Não, é isso mesmo! Nossa! Não creio! Não creio! Não creio! Que sorte! É isso mesmo! Conseguimos, galera! Conseguimos a AWPer estranha! Meu! Que louco! Então, assim, eu falei pra vocês que se a gente tirasse uma AWPer estranha, ela ia pro próximo sorteio aqui do canal. E ela vai, tá? Isso é tipo um unusual, tá? Pra quem não sabe. Não assim em termos de... Da qualidade do item ou da raridade. Não é uma arma unusual, é só uma arma estranha. Mas em termos de preço no mercado, ela tem o valor de um unusual, dos unusuals mais acessíveis. Eu fui ver no Backpack.f e ela tá vendendo em geral por 25 chaves, que é bastante coisa, tá? Então... Sucesso, hein? Nossa Senhora! Que legal! Que legal! Ó, vou pôr aqui então, junto com a AWPer comum que a gente tirou. As duas vão pro próximo sorteio, tá? E como eu não tenho o que fazer com esses itens aqui também, vou colocar eles no próximo sorteio também. As armas comuns não vou pôr porque a arma comum não tem nada de mais. Mas o Avacalhador, né? O estranificador do Avacalhador 5000 e a Winger estranha eu vou pôr também. Né? Mas, Nossa Senhora! Que legal, hein? Então, ó... Próximo sorteio vai ter a AWPer estranha, tá? Provavelmente vai ser na próxima semana esse sorteio. E lembrando que esses sorteios, eles são só pra quem é membro do nosso grupo na Steam. Então, tem lá na Steam o grupo AWE Games, que se você tem uma conta da Steam que permite você participar de grupos, você pode participar do nosso grupo, pode solicitar a entrada lá. Então, se você quer participar desse próximo sorteio que vai ter a AWPer estranha, então garante que você vai lá na Steam e pede participação no nosso grupo, tá? Porque o sorteio é só pra quem tá no grupo. O... Eu vou... Eu sempre passo conferindo, né? Quem pediu solicitação. E, em geral, eu aceito todo mundo que pediu, exceto se você tem o perfil privado, se a sua conta é nível zero, ou se você tem algum tipo de banimento na sua conta. Então, um banimento de comunidade, ou um banimento de jogo, ou um VAC ban, sabe? Alguma coisa assim. Então, se você não tem perfil privado, sua conta é mais do que nível zero, é nível um ou pra cima. E você não tem nenhum tipo de banimento na sua conta, então, provavelmente, é assim, 99% de chance de certeza que eu vou aceitar o seu pedido de entrada, tá? Lá no grupo. Então, vai lá e pede, pra você poder participar do próximo sorteio, tá bom? Mas, mó legal, galera! Nossa Senhora, muito bom! O Sr. Luiz Soland aí que vai virar Sniperman, se ele conseguir essa offer pra ele. Mó legal ou não? Muito bom! Muito bom! Ah, o... O Fempyro aí tá perguntando qual Killstreak é mais barato e quanto custa. Aí é melhor você pesquisar no mercado da comunidade, viu, Fempyro? Na própria Steam, lá no mercado da comunidade, você pode pesquisar por kits Killstreak e organizar pelo preço, pra mostrar o menor preço primeiro, né? E Moreirinha falando, Josefina não salvou! Ela é o Josefina! Josefina! Que maravilha, hein? Fazia tempo que eu não abria caixa? E acho que a Josefina conseguiu recarregar o chakra, né, de sorte dela aí, pra dar uma força, pra fazer um jutsu muito louco dela aí e ajudar a nós. Porque a gente conseguiu tanto a offer comum quanto a offer estranha, que eram os dois itens que a gente queria. Nossa, que sorte, hein? Que sorte! Muito bom! Muito legal! Aí, Gabriel tá perguntando o nome do grupo. O link dele, Gabriel, deve tá aí na descrição da live. Deixa eu ir lá no YouTube pra eu conferir. Onde é que tá aqui? Isso, ó! Se você for na descrição da live, o Gabriel, e clicar naquele LER MAIS da descrição, tem o link do grupo do canal. Tá escrito assim, grupo do canal, dois pontos. E aí tem o link da Steam que vai levar você até o nosso grupo, lá da Steam. Aí você solicita a participação. Aí eu vou passar olhando, tá? De novo, pra você poder entrar no grupo, você tem que ter uma conta nível 1 ou mais. Ela tem que estar com o perfil público e ela não pode ter nenhum tipo de banimento, tá? Nenhum banimento de jogo, nada assim. Mas se for o caso, provavelmente eu vou aceitar a entrada aí de vocês, tá? Mas Nossa Senhora, muito boa e muito legal, galera! Muito massa! Conseguimos a nossa opera estranha, que vai ser sorteada pra vocês. Tchau, tchau!